Epístola de Paulo aos Gálatas Capítulo 1 Prefácio e Saudação Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Inconstância dos Gálatas Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora de novo repito, se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando a prouve a Deus, e desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes em mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente ouviram dizer, Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2 Paulo em Jerusalém Depois, passados catorze anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente, aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse, ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Justificação pela fé em Cristo Jesus Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. não aniquilo a graça de Deus. Porque, se a justiça provém da lei, segue-se e Cristo morreu de balde. Capítulo 3 A Lei e a Fé Ó insensatos gálatas, Quem vos fascinou para não obedecer-lhes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos e tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, Maldito todo aquele que não permaneceram todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio quatrocentos e trinta anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa. mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4 Judeus e Gentios Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito alegra-te estéreo que não dás a luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac, mas como aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. capítulo 5 Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. e de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça temos caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou pois perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, grejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6 Exortação ao apoio recíproco Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, com aquele que o instrui. Exortação à prática do bem. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo seifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. os que impõem a circuncisão, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso espírito. Amém.